Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje trouxe aqui os meus frascos dos meus perfumes rosas, tá bom? É um tema aí que eu gosto de fazer todo ano, que é agora outubro rosa. Aí eu gosto de passar um pouquinho, né? Falando sobre os perfumes, mas na verdade o objetivo mesmo é, assim, trazer à tona, né? O verdadeiro motivo do outubro rosa, que é a prevenção do câncer, né? De mama e de cola do útero também. E é isso aí, né, gente? A gente tem que nos doar um pouquinho, tirar um tempinho pra cuidar da gente, nos tocar, até mesmo no banho, né? Pra saber o nosso corpo, como está nosso corpo. E isso faz parte, né, desse tratamento aí e também do resultado, né? Às vezes você sente uma coisa diferente no seu corpo, algo diferente. Você conhece o seu corpo, sente algo diferente no seu corpo aí. Então, é bem legal você conhecer o seu corpo, se tocar, não ter vergonha, se tocar e se achar algo diferente aí, que você procura aí um médico, né? Porque o câncer de mama, ele sendo descoberto novinho, tem muita chance de ser curado, tá bom? E aí, como eu gosto de fazer esse tema aí dos meus frasquinhos rosas, por conta aí do outubro rosa, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês os meus frasquinhos. Vou apenas apresentá-los, tá bom, gente? Pra não ficar um vídeo muito longo, porque são vários frasquinhos rosas que tem por aqui. Eu não peguei todos, tá bom? Começando aí, olha, com o Boticário Egeochoke, tá? Que é um bonitinho, um gostosão, tá bom, gente? O cheirinho aí, tem um cheiro adocicado, o cheiro, né, do chocolate aí que envolve. O cheirinho docinho gostoso, tá? Não vou ficar falando muito sobre notas, por conta aí de não, né, atrasar muito, demorar muito o vídeo aí. Boticário também tem o Coffee Woman Fusion, também é um rosa diferente, tá, gente? Tem vários tons de rosas aqui, eu trouxe. Esse aqui já é um rosa, acho que um rosa envelhecido, um rosa mais diferenciado, um rosê, tá? Esse frasco aqui. E esse também é um maravilhosão, maravilhosão, esse bonito aqui. Cheiroso, gostoso. Um descontinuado que eu também quis mostrar aqui é o Club Six, que é um, como eu disse, não são, são tons de rosa, tá bom, gente? Tem um tom assim, não precisa ser aquele rosa. Às vezes não é nem o frasco, às vezes vai ser o líquido, que é rosado, tá bom? Esse aqui é um rosinha, um... não é um rosa, é um magenta, tá? Que tá na cartela aí dos rosinhas, tá bom, gente? Assim eu coloco magenta mais clarinho, é... mas eu quis trazer ele também, tá? Esse aqui é o Deudora, um descontinuado, também bem gostoso. Aí, falando dos líquidos, né, dos perfuminhos, tem aqui o... é... flor mais rosa, tá bom? De quem disse Berenice, que já é o frasco, o líquido, tá bom, gente? O líquido dele é um rosadinho, assim, e ele tem um cheirinho, como diz, né? Flor mais rosa, um cheirinho gostoso, adocicado, assim, das flores, da rosa, o cheiro aconchegante, gostar esse bonitinho aqui. Tem esse bonito aqui também, que é o farway aqui, o... esse bonitão aqui, olha, o nosso tradicional, né? Que já... quase estão... tá ficando no esquecimento, muito, né? Os farways aí, né, gente? Estão ficando maravilhoso esse bonitinho aqui, com cheirinho de coco, tá? É... bem gostosinho, bem gostosinho mesmo, esse bonitinho aqui. aí... aí... aqui, não... o líquido dele não é tão rosado, tá? O... o... por blanca, como o farway, é... do... de avô, o por blanca também, o por blanca mais essência. aqui são os detalhes, tá, gente? Os detalhes dele aqui, ó. É um rosado bonito, um... um floral bonito aqui. E sem contar que esse aqui é um floralzinho bem romântico também, um perfume, assim, bem... bem maravilhoso, estilo princesinha, sabe? Perfeitão. Crisca Choque de Natura, que delícia também, tá? Ele me lembra um pouquinho, me faz lembrar um pouquinho o viagem, tá, gente? Viagem encantada, um docinho gostoso, um docinho aí que lembra a infância, sabe? Muito gostoso esse Crisca Choque aqui de Natura. também um rosado aí, tem um toque de rosa aqui na sua letra, o Inamorata, e o seu líquido é rosado, tá, gente? Esse daqui já é um vintage bem... eu gosto, tá? Dependendo do dia também, porque dependendo do dia, assim, dependendo da tua pele aí, ele... na minha pele ele fica um toque, assim, esfumaçado, tá? Assim, o cheiro... parece cheiro de fumaça, tá? Não consegui entender. Eu gosto muito desse perfume aqui, porém, é... teve dia de eu usar esse perfume aqui e senti aquele cheiro, assim, meio... Ah, um cheiro inexplicável, tá, gente? Um cheiro aí, um cheiro fantasma, vamos por assim. Ele é um floral, tá? Mas na minha pele, naquele dia, só naquele dia que eu... eu senti uma diferença nesse perfume aqui. Mas é um perfumão, tá, gente? Um perfume aí que faz muito, muito bonito, um perfume fresco, um perfume que super dá certo aí no clima, assim, quente, tá? É... Boticário, tá? E namorada. Boticário também, amor no ar, tá? Esse daqui já é um... mais o líquido do que o seu frasco, tá, gente? O frasco é meio... um... um rosa diferente, não é um rosa, um avermelhadinho, assim, meio diferenciado. Mas o seu frasquinho, ele é rosadinho, tá, gente? Um tantinho rosadinho. Esse aqui também é o líquido. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, olha. É o líquido, o Lira de Eudora, que é uma joinha, tá, gente? Até mesmo em seu frasco. E tá uma bomba esse aqui. Tá uma bomba, porque faz um tempinho que ele tá assim e, às vezes, eu até esqueço de usá-lo. Tá bombástico, bombástico, bombástico. Esse perfume aqui, ele já é, né? Bombástico. E agora tá mais intenso ainda. Esse aqui, olha, é também o tabu, tá? Esse tabuzinho aqui, gente, eu acho que se eu tô te ver engrada, que eu tô sonhando, é o tabu flores. Eu confundo eles, tá? Por conta do... deixa eu colocar meu óculos aqui pra mim ler rapidinho. Mas eu acho, sim, que é o tabu flores, porque tem o tabu... o único que eu não tenho é o romance. E mesmo com o óculos, a gente não consegue ler aqui. Isso, gente, é o tabu romance esse aqui. Deixa eu pedir pra minha auxiliar aqui ler, que eu não tô conseguindo. Aqui. Tabu romance, tá, gente? A minha auxiliar, Isabela, está aqui me ajudando. E é o tabu romance, tá? É um cheirinho gostoso, um cheirinho romântico. E... Bem gostosinho, diferente do tabu tradicional, tá? Você que tem preconceito com os tabus aí, esse aqui é um bem, assim, romântico, é um bem gostosinho. Vai te agradar, tá bom? Também da linha, o boticário aí, né? O Anne, que já é um princesinha. Um princesinha bem gostoso. Ô, perfuminho bom esse Anne aqui, viu, gente? Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. E aqui é o líquido dele, que é um líquido rosa. Um líquido, né, que... Traz aí também um certo conforto, um certo cheirinho aí de princesinha, tá bom, gente? Aqui, o Love You tradicional, tá? Que já tem aqui também notas rosadas, né? Notas de rosas. E o seu frasquinho. O líquido dele é rosa também. Não sei se dá pra vocês perceberem. E o seu frasquinho tem nuances de rosa, tá, gente? Ele não é rosa totalmente. Tem nuances de rosa, é um perfeitinho, né? Esse daqui não é tanto o seu frasquinho, tá? Que esse aqui é o Girl Power. E ele é mais o líquido dele, tá, gente? Que é o rosadinho. E a sua tampinha também é um rosa também mais forte. Não sei como que você tá conseguindo ver aí, tá? Às vezes, no vídeo fica diferente, né? Mas o líquido dele... Esse aqui é uma delicinha. O cheirinho de chiclete, tá, gente? O cheirinho de morango. O cheirinho bem gostoso. O lindão aqui, tá? O linda Felicidade, que é o mais rosadão aqui da turma aqui toda. Que frascão lindo, né, gente? Esse frasco aqui. Pena que o Boticário tirou esse frasco aqui. Trouxe outros. E também esse aqui, eu acho que não está mais. Eu não olhei, mas eu acho que não está mais, tá? Nos catálogos aí. Não tenho certeza, tá, gente? Posso estar falando besteira. Mas eu acho que não está. Maravilhoso isso aqui. Peca na fixação na minha pele apenas. Mas ele é um perfumão. Um cheiro gostoso. Agradável. Tem um toque do limão nele. Lotas de limão. Perfeitão. Perfeitão. Esse Love You Atuk, que já é também um rosa aqui. Tem uma rosa mais robusta, né? A Cintifolia. Um cheiro também mais mulherão, tá, gente? Esse perfume aqui. Perfeitão também. De Avon também. Maravilhosão. Que olha de tirar o chapéu para esse perfume ali, tá? Avon arrasa, né? Nos perfumes também. Maravilhoso. Um outro é boticário. O Love Flower, tá? O Florata Love Flower. Esse rosa muito lindo, né? Um rosa bebê. Um rosa, assim, um rosa bonito. E o cheirinho doce. O cheirinho agradável também. Muito gostosinho, tá, gente? Gente, algumas pessoas sentem até cheiro, assim, de danone, de iogurte nesse perfume aqui. Eu não consigo sentir isso, tá, gente? Eu não consigo. Eu sinto um cheirinho doce gostoso. Mas não consegui captar esse cheiro, tá? Aqui nesse perfume. Porque perfume, é como eu digo. É, né? Cada um sente de forma diferente. Eu sinto um cheiro doce gostoso. Um doce confortável. Um doce romântico também. Um doce, sim, romântico. Um doce, não um doce enjoativo. E muito agradável, tá? Um descontinuado também, o Prelude S Blanche, tá? Que é um rosa... Ele tem até umas rendas aqui, tá, gente? É um frasco muito bem trabalhado. Que pena que a Eudora tira essas belezuras aqui, né? Aqui não é o frasco, tá, gente? Só tem um detalhe aqui, tá? Aqui, o frasco por inteiro. É um frasco negro. Porém, os detalhes são um rosa muito lindo, olha. A tampa aqui dele. E aqui também, tá? Como eu disse, alguns frascos não são rosas, totalmente rosas. Outros são os líquidos. E aqui são detalhes, tá bom, gente? Esse, é... Elize Nui aqui... Que delícia, tá, gente? Eu sou a louca dos perfumes, dos perfumes, tá? Eu gosto de tudo um pouco, tá? Dos doces. Esse aqui, por exemplo, é um doce, tá? Dos perfumes doces, dos perfumes amadeirados. Dos perfumes diferenciados, pra mim, são os melhores, tá? E os amadeirados, pra mim, são os mais... Por ser, acho que o mais potente... Eu gosto de potência nos perfumes, tá, gente? É... Poucas vezes eu uso perfumes, assim... Com pouca potência. Gosto de perfumes que aparecem mesmo. E, então, é... Pra mim, os preferidos são os adocicados que mais aparecem, tá? Os florais também aparecem bastante. E os amadeirados que já tem uma potência a mais aí, tá? Aí, eu também trouxe aqui o Florata Flores Secretas, que é um rosa. Ele tá meio... Ele... O frasco dele é um... Tem um... Um glitter, um detalhe, assim, diferenciado, tá, gente? É um... Do desenho mesmo, tá? Fica brilhando. E é um frasco muito lindo. E o cheiro, então... Meu Deus do céu! Que cheiro maravilhoso, tá? Tem a nota de figo aqui nesse perfume. Que é o quê da questão aqui desse perfume. Maravilhosão! Esse aqui... É o La Petite Flair Secrete. Aqui não é o líquido e também... É... Nem o... Não é o frasco, aliás, e nem o líquido. É a tampinha. O detalhe da tampinha, tá, gente? Que é um rosa... Um rosê com um rosa mais forte, tá? Que maravilha que é esse perfume aqui. Esse perfume aqui... Ele é inspirado aí no... Olimpia de Paco Rabanne, tá? Pra você que gosta... Que tem curiosidade de conhecer... Aqui está um perfume muito bom da Paris Elisice, tá, gente? Perfume aí de potência. Um outro Paris Elisice... Eliseu La Petite Flair de Moura... Que é inspirado no 2x2vip Rosé de Carolina Herrera, tá? Esse aqui é o líquido. E aqui dentro, olha... Um detalhe aí, rosa, tá? Muito, muito lindinho também. Super amo. Eu super acho fofo esses frascos aqui, tá, gente? Algumas pessoas acham eles, assim... Um pouco cafona, né? E aí... Tá tudo certo, né, gente? Todo mundo... Cada um tem um gosto. E ninguém é obrigado a gostar de tudo. Eu acho fofinho... Muito fofinho, tá? E respeita aí também quem não acha, tá bom, gente? Esse aqui, o detalhe dele... Como eu disse, é o nome. É o Carpe Diem, tá? O nome dele aqui, olha... Que é um detalhinho rosa bonito, tá, gente? Achei interessante trazer ele por conta disso aí, tá? Por conta desse rosa bonito aí. Maravilhazão. Perfeitão. Um cheiro de... Eu já falei aqui... Esse perfume me lembra a infância, tá, gente? Cheiro daquela rosa... Sabe aquela rosa... Cor de rosa, aquelas rosas... Que a gente nem se vê mais. Eu não vejo por aí. Aquelas rosinhas... Rosinha cor de rosa mesmo. Uma rosa pequenininha, simples. Aquela rosa... Eu sinto aqui nesse cheiro. Aquela rosa de quintal da... De antigamente. É o que eu sinto aqui, ó. Nesse perfume aqui. Maravilhoso. É... Nina Secrets. O frasco dele é um... Um degradê, né? De... Um tom de rosa. Não rosa rosa. Um rosa... Né? Tá na cartela dos rosas aí, tá, gente? E um degradê aqui. Aí... Tem... Tô finalizando já, tá? Tem mais perfumes ali pra gente, mas eu não vou colocar todos não, porque vai ficar muito longo. Tem um outro descontinuado também, que eu super amo, que é o Lumes Amor. Eu acho esse frasco muito lindo. Tem uns... É... Uns detalhes aqui, sabe? Bem legalzinho. E é... Um perfume bem gostoso. Um perfume borbulhante. Um perfume que... É... Perfeitinho, tá? Não sei porque também a Eudora tirou esse perfume. Mas um perfume perfeitinho. Aí... Vou trazer só mais dois. Que são esse... É... Esse pequenininho aí. Esse aqui, ó. O Lavande, tá? De... É... Avon. Que é um cheirinho de lavanda. Um cheirinho gostoso. Um cheirinho agradável. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Esse perfume aqui. E também... Esse outro aqui, olha. Que é o... É... Love Lily. Tá bom? Bom, gente? Esse bonito aqui, olha. Que... É um perfume que... Nossa, tem um cheiro... Um rosado gostoso. Tem um cheiro muito agradável. E... Perfeitão, perfeitão, perfeitão. Tem três rosas aqui. Que deixa esse perfume ainda mais elegante, tá? Esse bonitinho aí. Você que gosta de perfume elegante, de perfume rosado. Se joga nesse... É... Perfume que deu o Boticário. Que é o Love Lily. E foram esses os perfumes rosas, tá? Alguns... Os líquidos. Alguns... Já são aí os frascos, alguns detalhes que eu trouxe para compartilhar com vocês e falar um pouquinho aí sobre esse momento aí, né? Esse momento que temos que tirar pra nós aí, mulheres, nos conhecer um pouquinho mais, nos permitir, né? Cuidar um pouquinho mais de nós, tá bom, gente? É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E aí... Obrigado.